Olá, meus amigos, eu sou Alberto Carvalho e você está numa Pingua Pocket. Hoje eu vou indicar para vocês uma série, ela se chama American Crime Story e conta a história do caso envolvendo o jogador O.J. Simpson. Ele foi jogador de futebol americano, profissional, e também atuou em alguns filmes dos anos 80. E ele foi acusado de assassinar a própria esposa. A série contém só uma temporada de 10 episódios. Toda a série conta o desenrolar desse caso. O filme que foi produzido pela FX e ganhou vários M's ano passado tem um elenco de primeira, como Cuba Gondel Jr., Sarah Postol e de Outra Volta. Se você quiser acompanhar a série, ela já está disponível na Netflix. E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo se você gostou ou não da série, que outra série você gostaria que a gente indicasse, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê na próxima. Falou!